A mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa se reuniu com o prefeito Cícero Lucena nesta quarta-feira, ontem, no Paço Municipal. Eles trataram sobre diversos assuntos, entre eles a construção da nova sede da casa Napoleão Laureano. O presidente da Câmara, o vereador Dinho, entregou ao prefeito o projeto de construção do novo prédio e fez um relato dos problemas estruturais da atual sede da Câmara Municipal de João Pessoa. A visita dos parlamentares ao prefeito Cícero Lucena teve como objetivo discutir as demandas da cidade e levar ao prefeito o projeto de construção do novo prédio da Câmara. A gente veio com o intuito aqui de trazer o projeto da nova sede da Câmara. É uma sede que venha realmente abrir as portas em totalidade para a população. A gente sabe que hoje a sede não é um prédio que recepciona pessoas que precisam de acessibilidade. A estrutura da Câmara é uma estrutura que é muito antiga. É questão de infraestrutura mesmo, de fiação. Então, a Câmara comprou um terreno, inclusive vai em parceria com a Prefeitura, com o do Odesto, vai construir essa sede, vai deixar de alugar uma sede, um anexo que a Câmara tem esse custo de aluguel. Então, assim, é bem bacana a reunião de hoje. Mas, acima de tudo, além dessa temática, o prefeito aproveitou para fazer uma explicação geral de tudo que está acontecendo na nossa cidade, de relação à pandemia e também projetos futuros. Então, a gente sai hoje muito esperançoso de muitos projetos que foram ditos aqui, que têm sido ditos desde a posse dele, desde a abertura da Câmara, mas cada vez mais a gente vê uma gestão que realmente está pensando lá na frente. Eu que gosto muito de inovação e eu vejo que a inovação está presente em cada projeto dessa gestão atual. Então, foi uma pauta muito positiva hoje e com certeza a cidade de uma pessoa sai ganhando com isso. Durante a audiência, o presidente da Câmara, vereador Dinho, fez um relato dos problemas estruturais da atual sede da Câmara. Ele lembrou que o prédio é muito antigo e não tem mais condições físicas para acomodar os vereadores, servidores, nem a população que frequenta o local. Produtivo, importante, o prefeito Cício faz um relato e vem vivendo o nosso dia a dia da cidade, inclusive nesse problema da pandemia, a sensibilidade que ele está tendo na área da saúde principalmente para evitar um possível colapso na área de saúde no nosso município. E ele tem o apoio da Câmara. A Câmara tem sido parceira e todos os vereadores aqui, a mesa representada por os vereadores aqui presentes. É importante essa parceria e também na parceria da futura novas instalações da Câmara Municipal que está necessário até para o trabalho do dia a dia daquela casa também é importante e já demonstra essa sensibilidade de preservando no centro histórico aquele equipamento e na parceria com a Prefeitura. Na ocasião, o prefeito Cícero Lucena fez um relato das dificuldades que sua gestão vem enfrentando com a pandemia e apresentou as ações que estão sendo implementadas na capital. O gestor também falou da importância da boa relação entre os poderes. Primeiro, dizer da minha satisfação de receber a mesa diretora da Câmara conduzida pelo presidente Dinho no sentido de que possamos renovar o nosso compromisso com a cidade de João Pessoa. Nós mostramos as dificuldades que estamos enfrentando, nós mostramos o que estamos gerenciando no dia a dia e o que temos planejado para executar no futuro. E, sem dúvida nenhuma, todo o nosso desejo, todo o nosso trabalho terá que ter o embasamento, a solidariedade e o apoio da Câmara. Da mesma forma, a ideia da Câmara no sentido de que João Pessoa, com o seu crescimento, precisa de um espaço para abrigar o número de vereadores que hoje nós temos, que a Câmara que hoje eles estão instalados era para um número de vereador menor do que a metade do número que tem hoje e, consequentemente, nós estaremos juntos sendo parceiro para encontrar essa solução. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a visita da mesa diretora em nome dos demais vereadores e renovar a minha certeza absoluta que essa parceria vai ser para o bem da cidade de João Pessoa. Amém. Amém. Amém.